Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Project Warlock Eu tô amando esse jogo, eu tô gravando vários episódios em sequência, vocês não estão ligados Aqui nesse vídeo nós vamos... esse é o terceiro episódio, nós vamos jogar a... Terceira fase? É, o terceiro cenário lá, que tem acho que dois ou três fases Caso vocês não lembrem, o último cenário foi no esgoto E aí assim que acabou eu voltei pro workshop, né, onde a gente passa de level, essas coisas E eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou ver se tem... Eu tô achando estranho que era... eu tô sentindo que era pra eu ter mais magia, cara Será que eu perdi alguma coisa? Eu tô um pouco confuso, mas tudo bem Deixa eu fazer um upgrade aqui No episódio passado a gente pegou uma besta, um crossbow, que eu me apaixonei nela Nossa, que arma boa Mas pelo que eu tô vendo é que ela não tem upgrade O que é uma pena, porque eu gostei muito dela Ou tem? Não, peraí, tem mais arma aqui Ah, tem, tem sim Tem sim Tem sim, um upgrade pra fazer ela atirar mais rápido E um upgrade pra atirar um míssel gigantesco que é capaz de penetrar inimigos múltiplos Gostei, gostei Vamos guardar ponto pra melhorar ela, porque ela é muito boa E eu também tô interessado em pegar um machado aqui pra eu recuperar a vida Porque eu tô jogando no modo hard e tem game over Eu não tô afim de dar game over no meio do... da série Deixa eu ver o que temos aqui Aqui a gente tem ponto pra colocar Colocar mais em vida Aqui temos estudante Quando você passar de level você ganha mais um ponto de stat aleatório Oh, isso aqui é bom, hein? Pena que eu não tenho ponto de perk Ah, eu vou pegar esse estudante aqui que é muito boa Mas eu preciso ter um ponto de perk pra isso Bom, bora seguir para a próxima fase Ou conjunto de fases, né? É o cemitério Hum... hum... Eu estou com um pressentimento ruim Bora Os muros Os portões, na verdade, né? Ah, dinamite Eu peguei uma dinamite na fase passada e morri assim que eu usei ela Ah, nossa pistola de fogo aqui Uh, uma 12 Agora a coisa vai ficar boa, hein? Ah, temos a chave vermelha aqui Só que eu acho que vai lotar de monstro na hora que eu pegar essa chave Então... Não, não aconteceu nada Tá bom Então tá, né? Eita porra! É o cavaleiro Nossa Como é ruim de matar esse cavaleiro Sabe o que era bom contra ele? A besta Que eu estou surpreso com a eficácia de uma arma que tem literalmente munição infinita Dado o fato de que você pode recuperar as bestas As... Bolts, né? Virotes Eu fico olhando pra trás Eu fico olhando pra trás porque esse jogo tem uma mania desgraçada de botar bicho nas costas Ô mania Olha, eu vou falar pra você Eu sou um grande fã de Dead Space E é outro jogo que tem mania de botar bicho nas costas Mas esse jogo aqui é campeão Caraca Bom, tirando o Dead Space 3, né? Vinha bicho de todo lugar naquele jogo É um puta jogo de ação Posta E nem isso ele faz direito Ah, triste Dead Space 1 e 2 são jogos tão bons Um melhor que o 2 até Bom Poco Poco É que eu era muito fã de Dead Space E eu fico triste até hoje Que não Não deu certo Infelizmente o terceiro foi Uma porcaria graças a EA Que não ajudou Bom Mas isso é uma história pra outro dia Au Já passei Droga Não era pra ter passado de fase Tinha mais coisa pra explorar Puta Que bosta, cara Bom Agora já foi Fica pra próxima Se eu perder a game over Eu volto lá e exploro Inclusive eu perdi Eu não recuperei Muitos virotes, né? Que eu não sabia Que ia passar de fase Tão 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 De repente Oh Eu tô ouvindo mais aranha Ai Ai The Bomberman Spell is now available Tá Eu tenho uma nova magia Que eu posso pegar depois Chamada Homem Bomba Bomberman Inclusive era um jogo muito bom De Nintendo Bomberman Bom Continuar procurando aqui Uh Some Nossa Tô muito vesgo Que é onde a gente começou Ah Isso aqui era um secret? Será? Eu não tinha visto Na hora que a gente Começou o jogo Começou a fase Não Não dá pra調te Isso aqui Uh Uh Um Uh Ah Um 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 High Um Um ه Eu não entendi o que essa alavanca fez Eu peguei a chave amarela Mas o que que a alavanca fez? Hum Tinha uma porta aqui que eu não abria Será que ela abriu ela? Ah, abriu Au Olha só Ai Eu usei muito perto Mais algum bicho ali? Aparentemente não Ai Eu vou acabar me matando no chão Vamos ver se eu deixei vida pra trás Porque eu tô precisando de vida 35 só É, eu preciso Voltar pro workshop pra pegar outra magia Enquanto eu não voltar eu só vou ter essa Eu não deixei nenhuma vida pra trás Caraca Ah, aqui vai abrir lá Ai Oh, tá foda galera Tô me matando no chão aqui Ai Os bichos desse jogo dão dano pra caramba E eu também achei que ela não dava dano quando ela tava assim Ai Pô, isso aí é sacanagem Tá Tem mais uma fase, né? Então A última desse vídeo É legal que os bichos viram a porta Por causa do fogo É, eu já tô vendo que eu vou ter que colocar muita vida nesse jogo Porque o joguinho Uh Eu não vi o cavaleiro ali Tchau 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 Vamos lá. Ah, esse foi óbvio, hein? Esse era bem óbvio. Ah, que bobada. Eita, como ele morreu? Ah, ele deve ter pisado naquela planta lá que mata. Isso aqui é uma varinha que eu estou usando? Eu só sei que ela é uma merda. Isso aqui é uma porcaria de uma 12. Ali não abre. Provavelmente tem que puxar uma alavanca, coisa do tipo. Ah, que ótimo. Um labirinto. Era só o que me faltava. Ah, que ótimo. Eu disse que esse machado era bom Mas não melhor que uma doze Tá, eu já sei até onde isso aqui abriu Não, não era aqui que eu tava pensando, mas tudo bem Aproveitar Como eu perdi mana? Ah, isso aqui gasta mana? Ah, entendi Eu não sabia Tá, então tá Fez muito mais sentido agora É uma varinha mesmo Ok, ok Ok, ok Tá Tá, não era pra cá Ah, não Bom, galera Acho que é isso Deixa eu ver qual que é o próximo É ó Workshop de novo Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse Deixem um comentário aí dizendo que vocês estão gostando desse jogo Estão gostando dessa série Se querem mais dele Se querem mais jogos como ele Eu particularmente estou adorando Estou achando esse jogo incrível Então digam aí o que vocês acham E até a próxima, pessoal Fiquem bem, se cuidem Falou Um abraço Fui Tchau